11h50 desse sábado, muito bom dia, tá todo mundo na gigante do seu lar aproveitando as ofertas para o dia das crianças e ó, dia das crianças é nas lojas G, vão começar mostrando oferta, tem patinete com luz e som por 159 reais e você pode parcelar em 12 vezes sem juros, tem aqui o cavalinho Upa Upa musical, só 59,99, tava custando 79,99 agora tá custando só 59,99, você parcela em 12 vezes sem juros no cartão, tem dinossauro T-Rex por 59,99, aproveite para fazer suas compras na gigante do seu lar, é aqui que tem economia de verdade, tem tudo que você procura, tudo que você gosta, tudo que você quer, 39,99 o monta blocos, tem para os meninos e tem para as meninas, esse é o famoso Lego, conhece? 100 peças, dá para brincar bastante, aqui a gente tem a Baby Balula Passeio, 49,99 apenas é oferta, oferta em todos os setores, ofertas que não acabam mais, as lojas G estão recheadas de oferta e eu já estou aqui para o meio, para o meio para mostrar para vocês que tem mês infantil a partir de 39,99, 39,99, mês infantil a partir desse valor você encontra na gigante do seu lar aqui na Avenida das Nações, que hoje sábado está aberta, aliás hoje à tarde tem pipoca, tem personagens para as crianças, tudo isso hoje à tarde, viu? Amanhã, domingão, loja G aqui das Nações aberta para você também poder economizar e comprar o presentão do dia das crianças ou o que você precisa para o seu dia a dia, na segunda-feira, loja G aberta também, e na terça-feriado, dia de Nossa Senhora e dia das crianças, também tem loja G para você, com oferta como carro Monster, 12,99, aqui a gente tem a casinha da Jude, por 64,99 apenas, vamos passeando porque tem a Naila, a boneca Naila só 29,99, 29,99, preço de arrebentar, preço de arrasar, preço da gigante do seu lar, 39,90, a boneca By Milk, olha que coisa linda, por 10 parcelas e 14,99, você leva essa barraca infantil, Castelo Rosa da Disney, olha que bacana, 10 parcelas e 14,99, quiser fazer em 12, tem problema nenhum também, olha o tamanho desse caminhão caçamba, só 29,99, aqui estão os brinquedos, viu? É que eu pedi, hoje tem que ser rápido, eu tenho um monte de oferta para mostrar, tem mini drone com controle remoto, obviamente, olha que bacana isso aqui, esse pato que anda, gira, essa mini baleia, ela anda e ainda leva a bolinha, tem dinossauro que sai fumaça da boca, o que mais que temos aqui? Temos unicórnio que vai cavalgando e balançando as asas, essa bola é sensacional, deixa eu ver como é, se eu consigo ligar, tá nos stories da página, tá? Deixa eu ver, quer ver, vamos passar vergonha? Tá sem pilha, não, tá ligado, olha lá, engraçada, né? A criança, deixa eu ver se eu pôr aqui, ela não vai derrubar tudo, vamos ver, olha lá, é a bola maluca, você encontra aqui, tá vendo só? Tudo isso na gigante, ai minha nossa senhora, ajuda a desligar aqui, aê, obrigado. É que eu não sou criança, criança entende dessas coisas, já tem Halloween para você aqui na loja G também, e vamos mostrar preço baixo, vamos mostrar oferta, porque é isso que tem demais aqui na gigante do celular no dia das crianças, você tá vendo aqui, ó, pistola, em só, em, é, ó, que bacana, bacana, né? Só 32,99, o que ela faz? Você pode derrubar alvos, inclusive pinos também, aqui tá bateria de brinquedo por 69,99, tem dinossauro tirando o Rex, 89,99, olha o tamanho desse dinossauro, dá uma olhada, gente, é que tá na embalagem, então aí dá um pouco de reflexo, mas vocês estão vendo, né? Olha esse, então, enorme, enorme, você parcela tudo em 12 vezes sem juros nos principais cartões de crédito, esse dinossauro, bom, vamos, vamos aqui nos brinquedos, então, ó, esse robô, o dançante, deixa eu ver se esse aqui tá com pilha, Ah, meu Deus do céu, hoje é o dia, se não tiver, mas eu garanto que ele dança, deixa eu ver, tá, vamos lá, pôr ele aqui, Ah, tá, entendi, eles retiraram a peça aqui de baixo, tá certo, só pra mostrar pra vocês, só 59,99, esse robô dançante tá lá na frente também, as meninas mostram pra você a funcionalidade, Brinquedos de 24,99, 39,99, olha aqui embaixo que bonito, da Super Toys, o cachorro do esquadrão Pet, só 49,99, Bus, gosta do Bus, 10 parcelas de 16,99, vem economizar na gigante do celular que tem caminhão de bombeiro por 11,99, tem carro dos Smurfs por 9,99, lá em cima tem a carregadeira por 49,99, é só oferta, olha aqui, ó, 44,99, 49,99, 49,99, tudo em 12 vezes sem juros nos principais cartões e créditos, você está esperando o que? Pra vir economizar na gigante do preço baixo, venha pra loja G que tem tudo, o Lucas tá dando a volta do corredor, e eu já tô aqui, inclusive, eu vi uma pista que dá dois loopings, inclusive, por 39 reais, já vou mostrar pra você, mas tô indo de encontro pra gente mostrar ofertas desse corredor, são diversos corredores cheios de oferta, aqui também temos, olha aqui, ó, dois loopings por 39,99, em 12 parcelas sem juros nos cartões de crédito, tem ou não tem oferta de brinquedos, esse aqui, 16,99, olha que bacana, é a pista Race Jumper, ela é uma mini pista com carrinho, pra você fazer o carrinho andar bastante, vamos mostrar a boneca? Vamos virar aqui nesse corredor, ó, aqui em cima a gente tem aqui Fofuxa Baby 49,99, a festa do pijama, olha essa aqui que bacana, era 99, tá 79,99, olha que bacana, 12 vezes, hein, você parcela em 12 vezes, todos os preços que você estiver vendo aqui durante a transmissão, você parcela em 12 vezes, hoje sábado aqui, lá no centro da cidade também, na giga da Edgar, nas lojas G da Edgar Ferraz, a gigante do seu lar de Edgar Ferraz também, hoje sábado funcionando, segunda também, aqui nas nações, hoje, amanhã, domingo, terça-feira, feriadão, tá aberta, e é só promoção, é só preço baixo, faz o seguinte, aproveite, venha com a criançada, porque, ó, de verdade você economiza aqui, olha, tem a Frozen, a Jude, tem a linha completa de tudo que você precisa, a criançada gosta, você encontra na gigante do seu lar, a criançada quer, você encontra e pode comprar na gigante do seu lar, porque aqui é barato, e é barato todo dia, principalmente no especial dia das crianças, não se esqueça, economia de verdade todo dia, é na gigante do seu lar, venha para as lojas G.